Vamos se apaixonar com o ciclão dos teclados ao vivo Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você vivia o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome quem chamou de amor E a boca que falou te amo fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou E apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Mesmo que você me via o coração, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Eu te senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade de solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender Mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Foi grande a paixão que senti, queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou e não deu valor ao seu amor Só restou saudade de solidão e tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender, mas vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em ficar com você Vou te esquecer, eu não quero mais pensar em amar você Vem com seu Deus É uma chance pra gente se encontrar É uma porta pra nós dois a bom lugar É um homem e mulher que se toca no olhar Dá uma força que o outro separe É uma porta que o de nós vai ter que abrir Não vai, dá um dese que ninguém vai impedir Não vai, dá um dese que ninguém vai impedir Não vai, dá um homem e mulher Se tença ao emparrar, fica fácil viver A raiz Vamos aqui em expansão Quando o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Sem ninguém pra sonhar Pois é só o vací Que este pode me dar Sucesso, chegamos, teclados Ao vivo Pra não cair todos os pedaços vazios Calma, Sanz Pra gente se encontrar Vamos lá Vamos apontar pra nós dois Em algum lugar Vamos lá Quando uma homem e mulher Se toca a mulher É uma força que nos separe É uma porta que um de nós Vai ter que abrir Não vai Talvez que ninguém Vai impedir Não vai Quando uma homem e mulher Se tensão levar Fica fácil viver Mas Se tão alto Não há minha estação Quando o trem tem que parar Eu tô na contramão Te esperando pra voltar Pra poder seguir Se limita e pra sonhar Mas é só assim Que este pode me dar O amor Sucesso Sucesso Ei! Abre o pra você Abre o pra você E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não me sei Que eu não tô bem Não tô legal Com toda essa história Eu fiz tudo E eu dei o mundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que o dia A gente se encontra Vai nessa rua A casa Toma conta Vai ver Que só não era A nossa hora Minha morena Eu te peço Então volta Vai ver Que o dia A gente se encontra Vai ver Que o dia A gente se encontra Vai ver Que só não era A nossa hora Minha morena Eu te peço Então volta E aí Peço que o cão volta, peço que o cão volta, peço que o cão volta Peço que o cão volta, peço que o cão volta, peço que o cão volta Tá tudo bem, pena que você tá indo embora Esse detalhe me esconde a hora, não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu pinto que eu dei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai descer numa casa só na conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha morena é de baixo então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai descer numa casa só na conta Vai ver que só não é na nossa hora Minha morena é de baixo então volta Volta Peço então volta Sucesso se canta vivo Você tá continuando a ouvir pra gente mais uma? Você tá continuando a ouvir pra gente mais uma? Eu não sei capaz De te esquecer a mais Pois sem você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te levar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por tu sois Pois é que um dia vamos Fica pra depois Vem comigo só A gente vai se amar Eu te esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Mais uma vez Você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Salva me ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não pare De te lembrar Somos isso que ele vai Essa canção é som Eu fiz só pra você Dança mais linda Eu não sei quem escrever A gente vai me chamar E eu te espero A ver Pra gente se amar Mais uma vez Sucesso, Chigão, vem! Pra você, Cotinho, tá aqui no seu coração E você é meu pai Te amo demais As melhores lembranças só Você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim não para De te lembrar Vem comigo só Essa canção é som Essa canção é som Eu fiz só pra você Essa canção é som Que eu consegui escrever A gente vai me chamar E eu te espero É na areia Pra gente se amar Mais uma vez É tudo pra mim Conseguir me ouvir Essa canção eu fiz Só pra você Mais uma vez Mais uma vez Você vai me ouvir Nenhum mercado pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me notisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor, vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde já Diga pra mim com uma razão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhava em teu colo Afertava o teu corpo sem cessar Mário Rios Meu grande amor Diga pra mim aonde já Diga pra mim com uma razão Dessa triste solidão Se calma e se aclar Lá de Alisson Lá de Alisson Lá de Alisson Temos um demissorado Legão cedeu Deixando sempre brincar Pra mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar Tá bom pra você também Se a gente acredita Tu não conspira a favor Pra tudo ter seu tempo E esse é o nosso tempo A escolha é sua Mas pensando bem Eu vou falar Conta pra que Ninguém precisa entender Que qual a cidade dó Pra quem sabe pra se ver E ali embaixo O namorado não vou nos crer Meu nome e seu nome Pro mundo saber Conta pra que Ninguém precisa entender Que qual a cidade dó Pra quem sabe pra se ver E ali embaixo O namorado não vou nos crer Meu nome e seu nome Pro mundo saber Conta pra que Quem sabe eu sinto que tá, pra mim tá tudo bem Mas deixa eu te perguntar, tá bom pra você também Se a gente acredita, tudo consiga favor Pra tudo ter seu tempo, e esse é o nosso tempo A escolher chumar Mas pensa, meu bem, que eu vou falar Vem, 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 conta pra que ninguém precisa entender Que quando a cidade dorme, a gente está pra se ver E a menina e o soldador do mundo escreve Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra que ninguém precisa entender E a menina e o soldador do mundo escreve Meu nome, seu nome, pro mundo saber Conta pra que Obrigado Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui Aloe, Petrus, João, Humana, Saúde, beleza, beleza Obrigado Sucesso se quer Sucesso se quer Então agora Então agora vai ter que escolher Então agora vai ter que escolher E a menina e o soldador do mundo escreve E a menina e o soldador do mundo escreve Você quiser Sem dúvida Se não olha Que o selo Quanto mais ela bate Tu entra mais e não vai lá Vai fazer batalho de bênção Amém. 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 Amém.